Olá, eu sou o Newton, e o vídeo de hoje vai ser a apresentação de um projetinho muito bom, tá? Um projeto muito nostálgico, inclusive, pra quem aí jogou bastante nos anos 2000, mais ou menos, né? Ali por volta de 2000 até 2010, geralmente, eu creio eu, eu não sei quando o MU foi lançado, mas essa eu sei que foi a época de ouro ali por volta de 2008, 2019, era a época que todo mundo jogava MU. E agora a gente vai ter aí também o MU, que é um jogo que tem o sistema Play to Earn. O sistema Play to Earn desse Cash MU, né, ele é um pouquinho diferente dos outros jogos NFTs que vocês estão acostumados que eu trago aí pra vocês. E eu quero adiantar pra vocês que eu estou com versões de teste, né, tipo, versões de trailerzinho, né. Vamos lá, o Cash MU. Galera, a proposta do Cash MU, ela é um pouquinho diferente dos outros jogos, tá? A proposta do Cash MU é te pagar em uma criptomoeda real, ok? Oi, amores, eu vou colocar aqui um parêntese, né, eu vou gravar um outro vídeo pra explicar melhor a parte da criptomoeda. Porque vai ter muita gente que não vai entender, então eu vou precisar fazer essa parte um pouco mais bem explicada pra vocês. Gente, qual é o principal diferencial do pagamento do Cash MU? O Cash MU, ele vai pagar, conforme eu disse pra vocês, em uma criptomoeda. O que vocês estão acostumados a ver, né, nos vídeos que eu trago aqui, todos os jogos que eu trago aqui, todos são tokens, não são criptomoedas propriamente ditas, ok? O SLP é um token, o PV1 é um token, o FPVU, enfim, esses são tokens. Os tokens, eles têm uma característica de... Os desenvolvedores poderem fazer o que quiserem com esses tokens, certo? Os desenvolvedores, se eles quiserem, eles podem fabricar mais milhões, bilhares, bilhões e brilhões, seja lá a quantidade que eles quiserem, eles podem fazer esses tokens, tá? Eles podem inflacionar a moeda deles da forma que eles quiserem. E além de tudo, também eles podem despejar esses tokens da forma que quiserem e deixar todos os jogadores ali com uma mão na frente e outra atrás depois de investirem no jogo deles, né? Qual é o diferencial da criptomoeda do Cashmoo? O Cashmoo, ele vai te pagar em Cashrend. A Cashrend é uma criptomoeda que agora, né, pelo menos agora, está bem baratinha. Então, aqui nos valores iniciais para se entrar nesse jogo hoje, a gente vai ter uma conta de 200 Cashrend e 400 Cashrend. Seria, respectivamente, 200 e 400 reais para entrar no jogo, ok? Então, o que que tem de diferente, assim, no Cashmoo? A criptomoeda, ela tem um estoque que eu vou olhar aqui no site para vocês, eu vou falar bem direitinho para vocês, olha só, câmera. Olha só a quantidade de tokens que atualmente tem aí na Cashrend. Se vocês olharem, a gente tem aí atualmente 1.333.230 Cashrends atualmente no mercado. E, olha só, o Coin Supply máximo, né, que é a geração máxima de tokens, só vai ser atingida em 200 anos. 200 anos, galera. O que que caracteriza isso, né? O que que é o lado bom disso? Vou botar minha câmera aqui agora, dá para vocês acompanharem. Olha só, quando a gente alcançar isso aqui, isso aqui vai ser alcançado em 200 anos. Alcançando isso em 200 anos, galera, não existe mais moedas sendo fabricadas. Nem se os desenvolvedores, o dono da criptomoeda e tal, ele quiser, ele vai fabricar mais moedas. Entendeu? E aí, o que que tem de diferencial aí de um token, né, para a Cashrend? A Cashrend, por ser uma criptomoeda que ainda está se consolidando no mercado, atualmente ela está barata. Então, os seus ganhos, né, no começo do jogo aí, podem relativamente parecer poucos, baratos, né, com os ganhos de outros jogos que vocês estão acostumados aí, que tem um ROI, às vezes em até uma semana, né, dependendo do jogo NFT que acontece. Mas, se vocês pararem para pensar, vou mostrar um gráfico de alguns jogos NFTs aí para vocês, para vocês verem uma coisa que sempre acontece. Vou pegar como exemplo o PVU, e vou também falar aí do Block Farm. Gente, pelo menos nos primeiros momentos ali do jogo, depois que ele lança e tem um retorno rápido, né, olha só o que acontece. Sobe isso aqui tudo, deixa eu, deixa eu mutar meu, ah não, já está mutado. Dá aquela subida, dá aquela alta bonita, né, boa de se ver, mas depois que tem essa alta, gente, sempre tem a realização. E aí, é o que que acontece, né, aqui é aquela hora que todo mundo entra no hype e tal, e aí o token se inflaciona, não tem nem limite para o token muitas vezes, né, e olha o que acontece. Queda, o PVU hoje aí está respirando por aparelho. Vamos para o Block Farm, BFC. Olha onde começou, né, eu acho que, pera, vamos aumentar aqui o gráfico para uma hora, acho que dá para... Isso, olha só. O jogo começou aqui, teve um pico, desceu, se manteve aqui por um tempo, teve outro pico com mais marketing, e hoje está respirando por aparelho de novo. Com a cash hand, com a criptomoeda, isso aqui não acontece. Por quê? O supply da moeda é muito baixo. O supply da moeda é pequeno. As pessoas, primeiro, a moeda não pode ser gerada por qualquer um, então os desenvolvedores, eles vão ter aí, né, que pagar para a gente, olha só, que quando essa criptomoeda pegar um valor legal, o valor diário que você vai receber no cash move vai ser muito massa. Porém, é um pensamento a longo prazo. Se você pensar aí atualmente, o rendimento que vai vir para você, que eu vou falar do rendimento agora, né, ele não vai ser tão atrativo assim. Mas, para pessoas com entendimento sobre o que é uma criptomoeda, qual a diferença de uma criptomoeda para um token, vocês vão ver, né, o que que é a pegada do negócio. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aí para vocês a parte que vai mostrar o rendimento diário. Bom, galera, naquela lista que eu vou ler mais na frente no vídeo, né, vai mostrar aí para vocês, eu lendo algumas partes que vão falar até de rendimento mais para o final, mas eu vou cortar, porque agora eu vou falar sobre o rendimento, porque agora a gente tem uma coisa mais desenhadinha, mais no site, então eu já vou atualizar antes do vídeo ser postado. Olha só. A gente tem aqui um gráfico que vai mostrar todo dia qual o rendimento da sua conta, né, quanto que você vai conseguir receber em CashRend todos os dias. Então, olha só. Aqui teve, na conta Platino, 0.8 CashRend, 0.861, né, ok, dia 11 do 3 foi um supply de aí, um pagamento de 1.123, e aqui na conta Gold, né, a conta Gold é uma conta um pouco mais barata, você tem a metade do rendimento sempre, né. Parece pouco, parece pouco, por quê? Vocês veem aí, muitas vezes, os tokens que são lançados a um valor alto, e que depois, né, eles não se sustentam, os tokens não se sustentam. Muitas vezes tem poucos jogos, eu acho que, que eu posso falar assim, só o CryptoCars, né, que realmente está pegando uma curva aí estável, né, e vocês podem ver que essa curva dele é uma curva estável, não é um bump, não é um boom e depois uma queda, entendeu? Então, vamos lá, galera. Isso aqui a curto prazo, pensa aqui, você pagou 200 reais na conta, né, e você está ganhando uma moedinha, menos de uma moeda, né, 0.6 moedas por dia, nossa, mas isso aqui me dá, é, 50 centavos, 50 centavos com a moeda valendo 1 real hoje em dia. Mas, galera, a partir do momento que o suporte dessa moeda passa a ser baixo, que tem muita gente procurando, seja para comprar itens no jogo, lembrando que, por ser uma criptomoeda, ela não é só desse jogo aqui não, tá? A Cash End, eu sei, eu estudei um pouquinho sobre ela, dei uma pesquisada, ela está fazendo algumas parcerias aí também para se manter, para chamar mais atenção, né, para se mostrar para o mercado. Então, galera, né, a gente pode aí dar aquela esperada, aquela esperança para a criptomoeda. E, gente, a gente sabe que as criptomoedas ultimamente têm um espaço muito grande para ocupar, né, elas têm um espaço de crescimento muito, muito, muito amplo, e eu diria, gente, que com a valorização dessa criptomoeda, vamos supor, você paga 200 reais na conta, e aí num dia, né, num dia, a Cash End passa a valer 10 reais. 10 reais, 2 dólares, né, hoje em dia, 2 dólares, não é difícil de uma criptomoeda baixar, nem que seja a médio prazo, né, bater, nem que seja a médio prazo. A gente vê aí algumas criptomoedas que têm um boom absurdamente maior que isso. Então, imagina, galera, vamos supor que essa criptomoeda, ela bata aí, né, os... Os 10 reais. Aqui, o que você ganhava de 20 centavos em um dia, passou a ser, né, os famosos 5 reais em um dia só. Nossa, ainda tá baixo? Sim, ainda tá baixo, mas vocês têm que lembrar, o supply da moeda vai continuar baixo durante esse tempo todo, e você ainda vai receber uma quantidade dessa moeda. Então, galera, quanto mais gente procurando essa moeda, mais isso aqui vai subir. Quando a moeda subir, gente, vocês sabem, vocês sabem o que acontece quando uma moeda, ela sobe, ela sobe muito. Enfim, eu quero deixar bem claro aqui, tá, que eu estou falando aqui, sim, visões positivas, por quê? Porque é um jogo atrelado à criptomoeda, mas isso aqui não deixa de ser o mundo cripto. O mundo cripto, ele tem sempre, sempre, sempre suas nuances, né? Pode ser que nada disso aqui se concretize, ou pode ser que as coisas sejam muito melhores do que eu estou falando aqui pra vocês. São sempre possibilidades, e é sempre bom vocês entrarem com dinheiro que não vai fazer falta pra vocês. Mas, comparado com outros jogos, né, o Cashmoo, ele tem aí 200 reais pra você entrar e tudo mais, então 200, 400 reais pra você entrar, galera. Não é muita coisa comparado com outros jogos que cobram, muitas vezes, no mínimo, né, uns 100 dólares. Enfim, agora vamos ali pro resto do vídeo. E a sua principal forma de ganho aí é farmar o joguinho, tá? Você vai entrar, vai matar monstro e vai receber uma porcentagem, uma porcentagem não. Você vai receber moedas, tá, baseadas na quantidade de monstros que você matar, e na quantidade de pontinhos que você pode trocar pelas moedas que você vai juntar. Eu realmente botei fé no projeto, sabe, do jeito que eles me apresentaram, eu conversei pessoalmente com eles, a gente teve aí umas três reuniões, antes de eu realmente decidir fazer o vídeo e tudo mais, de eu começar a fazer o vídeo, né, porque decidi fazer o vídeo, eu já queria fazer desde a primeira reunião, porque eu realmente vi que o projeto dos caras é uma coisa um pouco diferenciada e que tem muita chance de dar muito certo. Então, galera, a questinha de atualmente, se eu não me engano, tá por volta de um real, tá? E eu acho que já vale a pena a gente começar a ler aqui o white paper do modo de farm, eu vou falar pra vocês como é que funciona o farm e tudo mais, e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar aí pra vocês um trailerzinho, né, eu vou dar uma jogadinha ali no jogo pra vocês, pra vocês verem como realmente é. Pra falar melhor aí, né, sobre as possibilidades de ganho do jogo, a gente tem esse documentinho aqui que eles me passaram de forma adiantada, tá? Mais pra frente vai ser lançado no site e tudo mais, vai estar tudo mais organizadinho, mas como eu já tô fazendo esse vídeo com o conteúdo adiantado aí do jogo, né, uma apresentação antes de tudo realmente começar pra vocês, a gente tá com esse texto aqui provisório, tá? Pra dar essa lida de como as coisas vão funcionar, ok? Então vamos lá. As possibilidades que a gente tem de investimento no jogo são três no total, e aqui tá descrito pra gente. Primeira, comprar a criptomoeda da CashRend e esperar a valorização, é o famoso buy and hold, né, quando você compra uma moeda, espera ela valorizar e depois você vende. Segundo jogador, ou segunda forma, né, você compra a conta, você joga e lucra na venda de itens e personagens, e também você pode vender os itens, tá, por CashRend, você pode vender os personagens por CashRend, e também você tem as quest diárias que você vai lá farmar, e você ganha, né, uma quantidade de moeda, todo dia que você farmar você ganha uma certa quantidade dessa moeda. Mais abaixo a gente vai explicar direitinho que quantidade é essa e tudo mais. E agora, gente, tem uma novidade muito massa aqui pra gente, que é o aluguel das contas. O aluguel das contas, ele vai ser facilitado pelo jogo, tá, ele vai ter um sistema, diferente do X-Infinite, que é o jogo mais famoso, que tem um sistema de escolinhas aí, né, não é bem claro como se faz as coisas, e também não tem garantia nenhuma de que você vai receber, né, os SLPs lá do X, e, geralmente, não tem garantia, é só palavra, né, sua com a escolinha. Mas, aqui no Cashmoo, a gente vai ter um sistema feito pelo próprio site. Olha só que legal. A conta que você está colocando pra alugar. E daí, você vai definir a porcentagem lá no próprio site. Quando você tiver a conta, né, você define a porcentagem que você vai dividir pro cara que vai alugar a conta, e a que vai pra você. Bom, depois que a pessoa vai lá, ela aceita, né, os termos e tudo mais, e ela começa a jogar na sua conta, ela vai jogar na sua conta e vai farmar o jogo. E aí, depois de o jogo pagar, né, toda meia-noite, se eu não me engano, vai ser a meia-noite, o jogo vai pagar a quantidade proporcional ao seu farm diário. E aí, essa quantidade, ela já vai ser dividida e vai ser enviada proporcionalmente ao combinado lá, né, na porcentagem das contas. Então, se você fez ele 50-50, 50 vai pra você, dono da conta, e 50 vai pra você também que tá só jogando na conta ali de graça, né, você que não comprou. E também o mais interessante aqui é que o jogo vai ter, o site do jogo, né, vai ter um sistema aí pra você ver o histórico do cara que tá querendo jogar na sua conta. Se ele já tiver jogado em outras contas antigamente, né, ele vai ter lá e também vai ter meio que uma avaliação do último cara que alugou a conta pra ele. Então, você já tem aí uma base, né, pra saber se o cara pode ser um potência, um cara bom de se colocar na sua conta, ou não, né. Depois que o investidor, né, ele aluga a conta, ele vai perder o acesso a ela e o cara que vai poder entrar nela é só o jogador, o locatário, ok? Se ele ficar dois dias sem jogar, quest diária, ele vai perder a conta, né, ele vai, a conta vai voltar pro cara que alugou a conta. E se o investidor abrir um ticket e solicitar o estorno da conta, depois de 48 horas, né, o cara que tá jogando na conta aí vai ter a... o tempo de mover os itens e o dinheirinho, né, pro baú deles, né, o baú virtual, que é garantido, ó, já tem até um aviso aqui que você deve mover, né, os itens e o seu cash coin pra esse baú virtual pra evitar perdas, né. Enfim, ninguém vai ter a permissão pra excluir o personagem, ok? Só pode ser feita a exclusão do personagem depois que você abrir um ticket e os caras lá, os desenvolvedores, né, a equipe do Cash Moon, avaliar o seu ticket, ok? Então, não é, ah, o cara tem minha conta, ele pode apagar meu personagem e fazer o que ele quiser. Não, ele não vai poder fazer isso, ok? O comércio do jogo. Olha só, o comércio vai ser um mercado aberto, certo? Todos os itens, todos os itens poderão ser comercializados e utilizados posteriormente para compra de VIPs, buffs, Moon e pets. Ou, se o jogador preferir, ele pode sacar pra carteira dele. O saque mínimo, a gente vai ter um saque mínimo, tá? A gente não sabe quanto ainda é, tá? Eles precisam definir isso, mas a gente já sabe que a gente precisa, assim, ter um saque mínimo, ok? Olha só, e depois a gente vai ter o processo de retirada. Esse processo de saque, né, a gente precisa abrir um ticket e depois que a gente conversar, né, depois que a gente enviar o ticket, a gente... eles vão enviar o pagamento. Depois de você realizar um saque, você tem que esperar outros 15 dias, tá? Pra... pra receber outro... pra realmente solicitar outro saque. É basicamente a mesma coisa que o Ex faz, tá? Se eu não me engano, o Ex faz 15 dias também. É basicamente isso, você tem que esperar 15 dias depois de fazer um saque pra realizar outro, ok? Aqui estou eu em Lourencia pra apresentar o joguinho pra vocês. Galera, pra quem é novo, né, quem não conhece o Mu, acho que muita gente já sabe o que é o Mu, principalmente você que está mexendo com negócios. Alguma vez na sua vida você deve ter visto o Mu. Se você nunca viu o Mu, você deve ser uma pessoa muito mal vivida. Mentira, enfim. Vamos lá, galera. Olha só. A gente tem aqui o estilo bem old school, né? O Mu sempre vai ter esse estilo, sempre teve esse estilo old school, né? Então, se você olhar aí os jogos baseados, o Mu em si, a cara dele é essa, é esse old school mesmo, tá? Mas o jogo ainda tem sim essa peculiaridade dele de personagens com aparências mágicas e tudo mais, e é, galera, muito massa, eu vou mostrar meu outro personagem pra vocês, mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, tá? Como que vai funcionar o farm do jogo pra vocês. Bom, a gente vai poder vir aqui no mapa e a gente vai entrar, né, no level, no level que tem aí a possibilidade da gente entrar. Como a gente, como a gente, essa conta aqui é uma conta de teste, tá? Ela tá no nível máximo e tudo mais, mas só pra deixar claro pra vocês, quando o jogo for lançado não vai ter nenhuma conta bufada desde o começo, desde o começo, tá? Vai todo mundo começar a jogar o jogo do zero, vai todo mundo começar a upar a continha do zero. E aí o que acontece, família? Você tá aqui, né, você vai apertar M pra procurar os mapas que você pode entrar. Pra farmar seu XP, você precisa ir pra qualquer mapa achar um spot aí de monstros, né, pra lutar e ganhar XP. Peraí que eu tô soltando. E depois que você fizer isso, você vai ganhar sua XP e aí uma hora você vai precisar lá, né, fazer o seu cash end. Olha só. O cash end, a gente vai entrar nessa segunda fase aqui porque a gente tá no nível maior que o nível mínimo, né, mas a gente tá, a gente, inicialmente, a gente jogaria ali na primeira fase, ok? A gente vai procurar aqui uns monstros e olha só, a gente vai, tem como programar o auto farm do jogo, tá? A gente vai programar o auto farm do jogo e dar o play aqui que o personagem ele já joga sozinho, né, ele tem essa possibilidade de você deixar o farm AFK. E também tem uma coisa muito interessante, na hora de ganhar XP, você vai ter uma possibilidade, né, que eu vou falar em outros vídeos aí depois, que eu vou fazer mais vídeos sobre o jogo, tá? Vou falar muita coisa. Olha só, a gente deixa o nosso bicho aqui, ó, e enquanto a gente vai matando, a gente vai juntando os pontinhos pra ganhar a cash end, olha que legal. Então, tem como a gente farmar AFK, a gente põe um comando aqui, depois fecha a conta, a gente pode desligar o computador, se for o caso, tá? E o personagem continua lá no mapa farmando, isso aqui é muito bom, ok? E aí, galera, o que que vai ter? Os personagens do jogo, né, quando você compra uma conta, você já ganha os personagens básicos, mas se você quiser investir um pouquinho mais, você pode comprar outro personagem que vale 200 cash end, e esse personagem, ele só tem a vantagem contra monstros, ok? Ele não tem vantagem no PVP contra ninguém, esse novo, esse personagem pago, ele só vai farmar mais rápido, então você, teoricamente, vai economizar mais tempo, né, na hora aqui de fazer o farm das suas cash ends, ou da sua XP, e tudo mais. A gente vai ganhar alguns cupons de descontos na compra de personagens. Talvez eu faça vídeos sorteando cupons aí nos próximos vídeos, talvez eu faça lives, existem cupons de até 100% de desconto, então assim, pra você que quer entrar, né, no jogo com uma quantia menor, querendo ter um personagem melhor e às vezes nem pagar por ele se você ganhar um cupom de 100%, fica atento aí, tá? Eu vou deixar os links aí de comunicação do jogo pra vocês na descrição, e vocês entrem e conversem lá com os desenvolvedores e fiquem mais por dentro do projeto também, tá? Enfim, papai, amo vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, e eu fui. tchau, 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 tchau. E aí Obrigado.